Vamos entrando, vamos entrando, gente, não é carnaval, é julho turquesa, tá? Por isso que eu tô com essa maquiagem aqui, ó, o brinquinho também. Vamos entrando aí, que hoje nós vamos falar sobre a síndrome de olho seco, pra você que não conhece, né, gente, que fica muito em ar-condicionado, a mudança de clima, até minha voz, eu tô até um pouco rouca, porque vai mudando tudo, né, muda o clima, a maquiagem também, a gente vai falar sobre a síndrome de olho seco, qual que é a interferência aí, então, vamos acompanhar aqui, que a gente vai falar com o doutor, professor doutor José Álvaro Pereira Gomes, que eu deixei de falar no vídeo nosso anterior. Agora a gente já tá firme aqui, vamos esperar ele entrar. Oi, Dani, tudo bem? Graziella, Cris, todo mundo firme e forte, Rafa, Tati, bom ver vocês aqui, fica com a gente. Ô, Hanna, finalmente você fez um Instagram, minha filha, vamos lá, deixa eu chamar ele aqui. Aceita aí, doutor. Tô feliz, ô, Hanna, de te ver aqui, finalmente, minha filha. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Agora a gente tá ao vivo, de verdade, pra nossa live, né? Tá ótimo. Obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui hoje com vocês. Imagina, eu que te agradeço, né, a sua experiência, por compartilhar conosco a sua história, a sua experiência, tudo que você sabe aí. E, gente, pra quem não conhece o... Você quer que prefere que te chame de doutor ou professor? Ah, doutor, ou Álvaro, ou você que escolhe. Então vamos lá, doutor, professor doutor José Álvaro Gomes, é oftalmologista, especialista em córnea, professora de junto na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, presidente da APOS, né, não é a APOS, não é isso? Isso. E ele é diretor da Sociedade TIFOS, que é uma sociedade internacional, que foi, inclusive, que trouxe pra cá pela APOS, não é isso? A campanha julho turquesa? Isso. Bom, então hoje nós vamos falar sobre essa síndrome do olho seco, que acomete aí de 14 a 24% da população, correto? Correto, Janaína, muita gente com olho seco. E eu queria que você se apresentasse pra gente, falasse falando da campanha, primeiro da campanha julho turquesa, e eu queria conhecer também um pouquinho sobre a sua associação. Pois não. Primeiramente, novamente, desejar boa noite pra todos que estão nesse live, e aproveitar esse mês, que é o mês do julho turquesa, né? E as pessoas podem até perguntar, puxa, por que turquesa? Bom, primeiro já foi uma dificuldade a gente achar uma cor pra representar o olho seco, levando também consideração que várias doenças já têm sua cor e seu mês no calendário. Mas turquesa é a cor do mar, é a cor da água, e é a cor da lágrima. E a lágrima é extremamente importante pra visão, como a gente vai hoje debater, vai conversar aqui. Então, nós escolhemos turquesa, fora que é uma cor também, uma cor muito bonita, né? Entre o azul e o verde. E foi também, por acaso, a cor escolhida pela TIPOS, por essa sociedade internacional, pra designar o mês do olho seco, que é julho. Nós colocamos julho turquesa aqui no Brasil. Nós fizemos uma pequena adaptação. É o primeiro ano que nós estamos fazendo essa campanha mensal de conscientização. Mas esse daí é o motivo da gente ter escolhido turquesa. E eu acho que... E é claro que já existe desde 2017, né? Desde 2017, o mês do olho seco. Mas, na realidade, a pós-Associação Brasileira dos Portadores de Olho Seco, que tem mais de 10 anos, já realiza atividades nessa época do ano, que é a época mais seca, onde os pacientes se sentem pior, os pacientes que têm olho seco sentem mais problemas, mais queixas. A gente já realiza eventos educacionais já há vários anos. Há mais de 6, 7 anos que a gente faz palestras, que a gente organiza diversos tipos de atividades em diversas áreas, não só aqui em São Paulo, mas em outros estados, para divulgar a questão do olho seco. Então, nós agora incorporamos, vamos dizer assim, o mês do olho seco, que é uma atividade internacional, a nível global, para divulgar ainda mais essa questão do olho seco aqui no Brasil. E essas palestras, por exemplo, que eu vi no projeto que você mandou, as palestras educacionais, vocês dão em praças, escolas? Onde que funciona? Onde que vocês dão? Olha, nós realizamos essas atividades durante o ano em instituições universitárias, em clínicas, por exemplo, organizações estaduais ou municipais, como o CETESB e SENAC, várias atividades. A gente tem várias atividades durante essa época do ano. Algumas vezes a gente faz, tipo, corrida pelo olho seco, algumas atividades, inclusive, mutirão de diagnóstico de olho seco em parques, tipo Ibirapuera, Vila Lobos, aqui em São Paulo. Enfim, também temos nessa época mais cuidado com a questão de entrar em contato com televisão, jornal, revista, para divulgar essa questão do olho seco, dando entrevistas. E, para falar um pouco dessa doença, muitas vezes a pessoa pergunta, puxa, mas olho seco é uma coisa, assim, muito simples, muito comum. E, na verdade, não é bem assim, né? É extremamente comum e está ficando cada vez mais comum, porque, hoje em dia, as pessoas usam muito mais computador, celular. E o celular e o computador, ele necessita, esses aparelhos necessitam o que a gente chama de atenção ativa. Você, quando está olhando numa tela de computador ou do celular, você diminui muito o número de piscadas. E o piscar é muito importante para trocar a lágrima. A lágrima que é constantemente renovada na superfície do olho. Tem um número de quantas vezes a gente tem que piscar por minuto? A gente tem, mais ou menos, uma estimativa que vai de 10 a 16 vezes por minuto. E você, quando você olha na tela de um computador, você diminui mais de 50% o número de piscadas necessárias. E, quando você não pisca, a lágrima evapora. E a lágrima evaporando, você começa a ter áreas de ressecamento na superfície do olho. E aí, isso vai começar a criar os sintomas que as pessoas começam a sentir. Desconforto ocular, sensação de areia, cansaço, peso. E, muitas vezes, até mesmo uma instabilidade da visão. A pessoa que tem o olho seco, ela tem que piscar várias vezes para distribuir a lágrima para poder enxergar. A lágrima é extremamente importante porque todas essas estruturas da parte anterior do olho, da frente do olho, principalmente essa lente que a gente tem, que é a córnea, ela, para manter as características dela, transparência, características de lente, características óticas, ela precisa estar lubrificada. Ela se nutre de muitas substâncias que estão presentes na lágrima. A lágrima também regulariza a superfície. Então, tem uma função ótica, uma função de trazer nutrientes. A lágrima é riquíssima de antibióticos naturais que protegem contra a infecção. A pessoa que tem o olho seco tem muito mais conjuntivite e outros tipos de problemas. É isso que eu ia te perguntar. Acarreta outras patologias? A falta do diagnóstico, por exemplo, do olho seco? Porque, às vezes, a pessoa vai levando aquele incômodo, né? É só um incômodo, é só uma sensação de embaçamento, de cansaço no final do dia. E isso pode piorar e recarretar, inclusive, uma outra patologia? Pode, Janaína. Isso é uma questão muito interessante que nós temos pesquisado na universidade, a gente vê muito na prática clínica, que o olho seco, quando começa a induzir algum tipo de sintoma, se isso persistir por muito tempo, isso faz com que a pessoa comece a ter um processo inflamatório crônico na superfície do olho. Cria um processo inflamatório crônico que vai também piorar a lubrificação da superfície ocular, causando um ciclo vicioso. Quer dizer, o olho seco causa inflamação, a inflamação vai degenerar as células da superfície do olho, que vão ter mais dificuldades em ficar lubrificadas, isso causa mais olho seco que causa inflamação, começa a criar um ciclo vicioso inflamatório, e muitas vezes esse tipo de situação não resolve só com colírio lubrificante. O colírio lubrificante ajuda, o colírio lubrificante diminui os sintomas, porque lubrifica, mas ele não resolve o quadro inflamatório crônico, que muitas vezes esses pacientes com olho seco por muito tempo começam a apresentar. Então eles referem que, puxa, eu pingo o colírio e não melhora, eu continuo com o olho irritado, continuo com dor e desconforto. Então, realmente, o olho seco começa a trazer outros problemas. E também o olho seco pode ser de vários níveis de severidade. Pode ser o olho seco leve, que é o mais comum. Quase 90% das pessoas têm esse olho seco mais leve, que só traz esse incômodo leve. Mas os casos mais graves, que a pessoa realmente não tem lágrima, as células da superfície da córnea começam a se diferenciar, a perder a transparência. E a pessoa pode, inclusive, perder parte da visão. Então, o olho seco grave pode levar à cegueira, a problemas graves realmente da visão, que só colírio muitas vezes não resolve. A gente tem que tratar de outras formas. Ok, agora vamos voltar ao início, que a gente já está começando a falar dos tipos de tratamento. E a gente não falou até agora. O que é o olho seco? O que causa? Quais os sintomas? Vamos começar do início. Vamos começar do básico. O olho seco, ele é uma doença multifatorial, várias causas. uma doença que consta com a diminuição da produção ou a alteração da qualidade da lágrima. Muitas vezes, a pessoa, então, tem olho seco, a gente chama de olho seco, mas ela tem lágrima, mas a lágrima não está com uma qualidade apropriada. E quando a lágrima não tem a qualidade que ela deveria ter, ela evapora muito rapidamente, o que causa o que a gente chama de olho seco evaporativo. Então, a pessoa pode ter falta total da produção de lágrima, como algumas doenças que a gente vai comentar, ou mesmo quando a pessoa vai ficando mais velha, uma das causas mais importantes do olho seco é relacionado à idade, a pessoa vai ficando mais velha, principalmente as mulheres, quando tem a queda hormonal na menopausa, isso afeta diretamente a produção da lágrima, as glândulas que produzem a parte de água da lágrima começam a produzir menos lágrima. Então, essa é uma causa muito importante, muito comum do olho seco. Então, alteração de qualidade e, ou então, a falta ou a diminuição da quantidade da lágrima, isso vai fazer com que ocorra uma série de sintomas e de situações que a gente comentou. A pessoa começa a sentir a sensação de areia, o embaçamento visual que costuma piorar durante o dia, no final do dia, a pessoa sente mais o olho mais ressecado. A pessoa sente o olho ressecado, a visão embaça, porque às vezes eu percebo que, no final do dia, com muito cansaço, às vezes poluição, ar-condicionado, tudo a gente sabe que colabora, mas que a minha visão fica um pouco embaçada. Eu não sei se isso é relativo, se tem a ver com o edema, talvez não, porque talvez isso teria o dia inteiro, né? Ou se isso poderia ser um sintoma de olho seco? Isso pode ser um sintoma de olho seco. Exatamente. Se você pisca e você vê que melhora a visão, isso pode ser realmente um sinal que você esteja com o olho seco. Porque a hora que você pisca, você espalha melhor a lágrima. Se for olho seco, esse piscar vai melhorar um pouco esse embaçamento visual. E você que fica bastante com lives, com essa atividade sua no computador, eu imagino que realmente você seja uma candidata a ter algum tipo de sinal e sintoma de olho seco. É possível. É interessante também que, muitas vezes, o paciente com olho seco, ele tem os sintomas, né? Esses que a gente comentou. Estação de areia, dificuldade de ficar em ambiente muito seco, com ar-condicionado, embaçamento visual que piora no decorrer do dia. Mas tem alguns pacientes, que é um grupo de pacientes que não referem tantos sintomas. E quando a gente vai examinar no consultório, a gente acha vários sinais que ele tem o olho seco e não é tão leve. Ao mesmo tempo, você também tem um outro tipo de paciente que tem olho seco muito leve, mas tem muito mais sintomas, se queixa demais do problema do olho seco. Isso tem muito a ver com a enervação da córnea. A córnea, Janaína, talvez no corpo humano, seja o tecido mais ricamente enervado. É extremamente sensível. É muito importante, porque essa enervação, ela vai levar o estímulo para a produção de lágrima e para o piscar. Faz o reflexo, ela manda o estímulo para as vias superiores. Olha, manda a lágrima que está seco. Olha, pisca, porque você tem que distribuir a lágrima. E também é uma enervação que recebe qualquer coisa. Experimenta cair uma coisinha, um cisco no olho, para você, como a pessoa sente. Então, a enervação sensorial também é muito importante nesse sentido, de proteção para você fechar o olho. E também a enervação é importante porque ela, no caso da córnea, que não tem vasos sanguíneos, ela também tem uma função de levar nutrição para as células da superfície do olho. Então, a enervação é fundamental. E por isso que alguns pacientes têm uma queixa exacerbada e tem também um pequeno grupo de pacientes que não sente muito, apesar de ter um quadro de olho seco. E tem algum... Eu não sei se você falou, falou da mudança hormonal, que pode piorar. A climática, né? Também com o período do ano, pode piorar. E ar-condicionado. Tudo leva... Então, nós temos... Das causas de olho seco, a gente tem a idade, principalmente na mulher, devido às alterações hormonais da mulher. E é tão interessante essa questão da menopausa e o olho seco, porque quando a mulher entra na menopausa, cai nos hormônios femininos. Mas a mulher também tem andrógeno, que é uma fração pequena de hormônios, tanto que na reposição hormonal, muitas vezes você faz estrógeno, os hormônios femininos, e também dá um pouquinho de andrógeno. Parece que essa diminuição dos andrógenos é que é responsável pela inflamação que acontece na glândula lacrimal, as glândulas que produzem a parte de água da lágrima. Então, tem mulheres que na menopausa fazem reposição hormonal só com hormônios femininos e não melhoram do olho seco. Elas até referem que pioram, porque não fazem a reposição da fração de andrógeno, de alguns tipos de hormônios que a mulher também tem uma diminuição durante a menopausa. Ou seja, reposição hormonal na menopausa, muitas vezes não melhora a questão do olho seco. E quem diagnostica isso, é um médico oftalmologista? Não, aí a gente tem que conversar com certeza com o endócrino para orientar essa questão da reposição hormonal. A gente ajuda o endócrino. Ela não conhece, né? Não tem nem como ela saber disso, né? Existe essa possibilidade. Existem até hoje em dia colírios sendo desenvolvidos, colírios com hormônio, com andrógeno, para você ver se estimula a produção da lágrima. Mas essa é uma causa muito importante. Depois, como eu comentei, o olho seco evaporativo é causado pelo ambiente e pela questão do uso excessivo de computador e de celular. Esse tipo de olho seco é muito frequente no jovem. A gente está terminando um estudo feito juntamente com a Unicamp de estudantes de medicina, estudantes universitários, e a porcentagem de pacientes com olho seco, de jovens com olho seco, é bem alta. É muito próximo da faixa etária que costuma ser a que mais apresenta olho seco. Muito provavelmente devido a essa associação com o excesso do computador, do telefone, ainda mais nos tempos nossos aqui de covid, de reclusão, de quarentena, que a gente fica muito mais ligado no computador. A gente até falou na semana retrasada sobre a incidência da miopia por causa disso, de ficar tanto em celular, em telas, em equipos fechados, o tanto que piora. Tem uma pergunta aqui. Só deixa eu complementar a questão das causas do olho seco, porque como eu falei, são vários tipos, várias causas. Tem um grupo também muito importante para comentar, que é o grupo ligado a doenças reumatológicas. Doenças reumatológicas como artrite, lúpus, e tem a síndrome seca, síndrome de Jogren, que são doenças que, além de muitas vezes inflamar as articulações, inflamam as glândulas que produzem secreções. Então, a glândula lacrimal, ela sofre o processo inflamatório e produz menos lágrima. E muitas vezes, esses pacientes também têm pouca saliva, pouca produção de saliva e de outras secreções. Então, a paciente apresenta olho seco, boca seca, e são casos bem mais difíceis de tratar essas doenças inflamatórias, que muitas vezes estão associadas às doenças reumatológicas. E outros tipos de doenças que também vão afetar a superfície do olho. Uma que é muito comum é uma doença que acomete as pálpebras. Nas pálpebras, a gente tem glândulas que produzem a parte de óleo da lágrima. A lágrima tem uma composição muito complexa. Não é só água que é produzida pela glândula lacrimal, mas você tem uma camada de gordura que é produzida por glândulas sebáceas que a gente tem nas pálpebras. Toda vez que a gente pisca das pálpebras, bem da margem das pálpebras atrás dos cílios, vai sair uma gordurazinha que vai misturar na parte de água da lágrima e vai revestir essa parte de água para ela não evaporar. Então, o óleo produzido pelas glândulas palpebrais tem uma função de diminuir a evaporação da lágrima e permeabilizar a lágrima. Então, também as pessoas que têm alterações nas pálpebras, que têm, por exemplo, a pele muito oleosa, tem dermatite seborreica, rosácea, problemas de pele, vão ter muitas vezes alterações nessas glândulas que produzem a parte oleosa e vão ter esse olho seco também evaporativo, parecido com o olho seco de quem fica na frente do computador, mas por um problema de qualidade, a composição da lágrima é alterada. É uma causa extremamente comum de olho seco também. Quem tem as que a gente chama blefarites ligadas... É isso daí que é a blefarite. A blefarite é uma alteração na pálpebra e também dessas glândulas que produzem a parte de gordura. Muito comum. E tem um tratamento muito específico também, uma forma de tratar bem diferente do que só pingar colírio lubrificante. No Instituto a gente fala sobre a importância de lavar todos os dias com o shampoo neutro, né? A gente indica o pH baixo para poder lavar todos os dias e não acumular essa gordura e causar blefarite, né? É. Então, assim, vocês veem que tem vários tipos. É multifatorial. E, às vezes, você tem duas situações concomitantes ao mesmo tempo. A pessoa que tem o problema da pele oleosa, tem o problema porque está entrando na menopausa e tem também uma causa importante, Janaína, que é a causa iatrogênica, causada, por exemplo, por cirurgias. Uma das cirurgias que mais causa olho seco é a cirurgia de miopia, a cirurgia reprativa. Porque quando a pessoa faz principalmente um tipo de cirurgia reprativa, você pode cortar a inervação da córnea e aí você diminui o estímulo para a produção de lágrima. Então, cirurgia também é uma causa importante de olho seco. Uma outra cirurgia que também piora muito a questão do olho seco é a cirurgia de pálpebra, cirurgia estética. A blefaroplastia, se você faz em excesso, a pessoa não fecha o olho direito. Mas é só a pálpebra, né? Aquela de baixo aqui também? A pálpebra também. Quando você faz a cirurgia das bolsinhas, a plefaroplastia, você tem que tomar muito cuidado porque se tira muito, o piscar começa a ficar incompleto, a pessoa não fecha direito o olho. Então, você pode ter uma associação de causas. A mulherada tem que tomar cuidado porque a mulherada às vezes está naquela fase que é dar uma geral e faz a plástica, faz a cirurgia reprativa e eu vou te falar, são os casos mais difíceis da gente tratar porque aí tem várias situações e como eu comentei anteriormente, olho seco crônico, ele começa a causar um processo inflamatório crônico na superfície do olho que torna o tratamento um pouco mais complicado. Ok, tem mais alguma causa que você queria salientar? Ah, tem várias. Uma causa importante também é o uso de medicamentos. Isso é super importante eu falar. Tem medicamentos por boca que diminuem a produção da lágrima. Por exemplo, anti-alérgicos, anti-histamínicos, anti-hipertensivos, antidepressivos diminuem muito a produção de lágrima. Então, esses tipos de medicamento, quem tem olho seco sabe, puxa, comecei a tomar e começou a piorar meu olho seco. A gente tem também o roacutan, medicamentos que são utilizados para a doença da pela isofletionina e derivados da vitamina A. Eles também podem alterar principalmente a produção de gordura da lágrima. E tem vários pacientes que têm problemas com esse tipo de medicamento. Então, essa é uma questão também importante. Mesmo colírios, medicamentos tópicos, os colírios com conservantes também podem afetar a superfície do olho e prejudicar a lubrificação das células da córnea. Então, medicamentos sistêmicos e tópicos, colírios, também podem ser causas de olho seco. E o uso excessivo de colírio, por exemplo, tem gente que gosta de pingar colírio sem prescrição médica. Às vezes, nem precisa. Isso pode causar porque, às vezes, o corpo entende ali que você já está auto-lubrificando e o seu corpo pode começar a entender que ele tem que parar de produzir. Isso é uma causa também? Pode causar? Olha, esse é um assunto bem polêmico. Se o colírio for apropriado, um lubrificante, você, normalmente, você não tem esse problema de pingar o colírio e você vai produzir menos lágrima. Não é bem assim. Mas existem alguns estudos meio conflitantes. É uma questão um pouco polêmica. O fato é que, se você tiver falta de lágrima, o colírio lubrificante vai ser necessário porque você precisa lubrificar essas células da superfície da córnea para elas se manterem transparentes. quando a pessoa tem aquele olho seco que ele tem lágrima, muitas vezes o lubrificante ele não vai ter uma ação efetiva se não for o lubrificante apropriado e pode até realmente piorar um pouco os sintomas, principalmente se ele tiver conservante, algum tipo de produto químico na formulação. Entende? Então, o colírio ele pode se ele não for bem indicado ele pode piorar mesmo a questão dos sintomas do olho seco. E na gravidez? Olha, a gravidez normalmente a grávida ela tem uma hidratação generalizada dos tecidos. Não costuma piorar muito a questão do olho seco durante a gravidez. Tá? Não há uma relação direta com a gravidez. O que tem mais é realmente... na minha gravidez. Eu não chorei na minha vida, eu chorei na minha gravidez. Tá explicado. Vamos lá. Outra pergunta que eu queria fazer é sobre lente de contato. Tem alguma relação? Tem. A lente de contato ela... Existem vários materiais de lente de contato. Vamos falar das lentes de contato mais comuns, as gelatinosas. As lentes de contato gelatinosas, você tem os materiais mais comuns, eles roubam um pouquinho da água da lágrima. Então, em alguns casos, eles... A lente de contato, principalmente quando não está muito bem adaptada, ela pode induzir sintomas de olho seco. A lente de contato com material mais moderno, silicone, hidrogel, as lentes de contato de última geração, gelatinosas, essas causam menos alteração na lágrima. Então, aí você... Você, hoje em dia, tem, lentes específicas para olho seco, lentes de uso diário, que a pessoa usa e joga fora no final do dia, que não tem uma ação, vamos dizer assim, deleterem uma ação ruim para a superfície da córnea e não vão roubar e não vão alterar os nutrientes da lágrima. Então, mas é uma causa de olho seco, sim, lente de contato pode induzir olho seco. Ok. Vamos agora para a pergunta de... Eu quero saber como diagnosticar e quais os exames que são feitos. Então, o olho seco, ele é diagnosticado a partir de uma anamnese, de uma história muito bem feita pelo médico, onde ele vai perguntar os fatores de risco, então vai desde o tipo de trabalho do paciente, da atividade, vai considerar a idade, vai ver se o paciente tem alguma dessas doenças que inflamam as glândulas lacrimais, se fez cirurgia ou não, os medicamentos que ele toma. então já tem uma ideia se tem ou não fatores de risco presentes. Aí, você vai normalmente partir para um questionário. Hoje em dia, a gente tem questionários de 3, 5, 12 perguntas que foram preparados, estudados a partir de pacientes com olho seco. Então, dependendo do score desse questionário, que são algumas perguntas básicas, a gente já consegue ter uma ideia do olho seco e do grau de gravidade do olho seco. Então, uma boa história, questionário, e aí você faz um exame oftalmológico. Esse exame oftalmológico, se você tiver um questionário positivo e um exame mais específico alterado, você já faz o diagnóstico de olho seco. E aí, no exame, o oftalmologista vai saber se é mais do tipo olho seco evaporativo, por exemplo, o paciente que tem também as alterações nas glândulas palpebrais, ou se é um olho seco mais do tipo por falta da lágrima, que ele vai ver que o menisco da lágrima é bem baixinho, ele já vai ter uma noção se é mais de um tipo ou de outro ou se é um olho seco misto, para poder, então, indicar o tratamento. A gente tem alguns exames também, hoje em dia, bem específicos. A gente tem aparelhos de alta tecnologia que capturam diversos tipos de imagem da superfície do olho, medem a quantidade de lágrima, a gente usa também alguns corantes que permitem a gente observar com determinados tipos de iluminação o quanto essas células da superfície da córnea estão sofrendo, a gente tem testes que medem a osmolaridade da lágrima, a qualidade da lágrima, testes, vários tipos de testes que vão dar para a gente uma avaliação bem detalhada da superfície do olho e vão indicar a causa e vão também direcionar a gente para o tratamento. mas um oftalmologista geral pode fazer um diagnóstico mais simplificado baseado na história, nesse questionário e num exame simples naquele aparelho que a gente chama de lâmpada de tenda, que é o aparelho que o oftalmologista examina a superfície da córnea. E tem um, dentro, algum desses exames aí está dentro daquele check-up que a gente sempre fala no Instituto para fazer um check-up uma vez por ano, vai ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano, mesmo que você não sinta nada. Algum desses exames aí estão incluídos ou é indicado as pessoas pedirem? Não, alguns, o check-up bem feito, você já vai fazer um diagnóstico numa grande parte de casos de olho seco. É, com a anamnésia também, você só precisa do exame bem feito, você consegue praticamente fazer o diagnóstico na grande parte dos pacientes. Talvez um diagnóstico mais detalhado para direcionar alguns tipos de tratamento mais específicos, talvez você tenha alguma dificuldade com um check-up simples, mas o diagnóstico você consegue chegar sim se for bem feito. Ok. Qual que é a idade mais comum? A gente já falou aí sobre a juventude, mas que a idade mais comum é o mais velho? Mais ou menos qual a idade? O paciente depois dos 40, 50 anos de idade é o que mais... É novo, é jovem. Mas é quando começam as alterações hormonais e toda pessoa, quando a pessoa vai ficando mais velha, as glândulas também vão ficando mais velhas e vão produzindo menos secreção. Então, é mais comum na faixa etária mais alta. Porém, Até então, desde que a tecnologia chegou do jeito que chegou, né? Tem mudado, é impressionante. Você pega os países asiáticos, o Japão e a China, e a porcentagem de pacientes com olho seco chega a ser 50% da população. Não, no sudeste dá, 50% já é diagnosticado com miopia, imagina. É, então, metade da população com olho seco, então, em jovens, muitos desses pacientes são jovens. Então, realmente tem muito a ver também com essa condição do estilo de vida que a gente está tendo, que também tem a ver com a miopia, né? A vida em doors ou dentro do ambiente fechado com um computador, excesso de computador ou smartphone realmente acaba prejudicando. Não só a questão do grau, né? Do estímulo para a progressão da miopia, como também o olho seco. Ok. Vamos falar dos tratamentos que a gente já está... Vamos. 20 minutos. Estamos indo, estamos indo, estamos indo bem. Eu quero fazer todas as perguntas aqui, o pessoal está perguntando aqui de úlcera, de alimentação, a gente vai responder, mas eu quero primeiro falar dos tratamentos para a gente não ficar sem essa live, claro. Vem uma pergunta aqui só para falar sobre homens também na faixa dos 40 anos, também homens, mas nessa faixa depois dos 40, 50, é mais comum na mulher. Nos jovens, de acordo com os nossos estudos e os trabalhos que estão vindo do Japão e da China, não há uma diferença entre sexo feminino e masculino. É quase igual a distribuição homem e mulher, mas na faixa acima dos 50 anos é mais comum na mulher. Tratamento? Vamos falar dos tratamentos. Tem diferenças, né? De tratamento para casos leves, casos mais severos. Tem. Estava contando, né? Tem. O tratamento ele se inicia nos casos mais leves, que são a grande maioria dos casos, com colírios lubrificantes e aí você tem vários tipos de... Se você for na farmácia, você vai ficar... Puxa, tem 20 tipos de colírio lubrificante, qual que eu vou utilizar, né? Ter o mais caro, ter o mais barato, qual que é a diferença entre os colírios? Existem diferenças, mas basicamente a gente começa com o colírio lubrificante para repor o que está faltando de lágrima no olho do paciente. Desses colírios lubrificantes, você tem colírios que tem conservante, que são colírios mais baratos. O conservante é para não contaminar o colírio e é usado... Quase todos os colírios têm um pouquinho de conservante para que ele não se contamine, mas os conservantes eles são tóxicos. quando o paciente precisa ou sente necessidade de usar um lubrificante mais do que seis vezes por dia, ele tem que procurar um lubrificante que não tenha conservante, porque senão esse lubrificante, mesmo um lubrificante vai começar a provocar alterações na superfície do olho e pode até piorar os sintomas de olho seco. Então, se for um olho seco leve, ele precisa pingar só duas, três vezes por dia e o lubrificante normal vai bem. Mas se ele sentir que precisa usar mais do que quatro, cinco, seis vezes por dia, ele precisa procurar um lubrificante sem conservante. E aí é o mais apropriado para ele. E você tem... Mas tem uma prescrição ou nós não vamos entrar nessa discussão? Não, esses colírios lubrificantes, eles são... Eles podem... Você não precisa de prescrição, mas para você escolher o melhor lubrificante, você precisa de uma boa avaliação médica, porque como a gente sabe, tem vários tipos de lubrificantes. E uma outra coisa, Janaína, também que a gente tem hoje em dia, são lubrificantes que, por exemplo, repõem melhor a camada de gordura da lágrima. Tem lubrificantes que repõem melhor a camada aquosa. Tem lubrificantes mais viscosos, menos viscosos. Então, a gente tem até mesmo em alguns casos mais graves que o lubrificante não está sendo suficiente, a gente tem até a possibilidade de preparar colírio lubrificante a partir do sangue do próprio paciente, colírio de soro, que é muito interessante porque o sangue tem uma composição muito parecida com a da lágrima. Então, às vezes, em casos mais graves, a gente precisa não só da água do lubrificante, mas desses componentes e muitas vezes a gente precisa prescrever um colírio, preparar um colírio a partir do sangue do próprio paciente. Inclusive, é um tema que a gente sempre utilizou muito aqui no Brasil. Nos últimos anos, teve algum problema de regulação e agora o colírio de soro autólogo ou de soro do próprio paciente, do sangue do próprio paciente vai voltar para esses casos mais graves. Então, lubrificantes. Aí você também tem os lubrificantes mais pesados, que a gente chama, né? Os géis ou então as pomadas lubrificantes. Isso daí, às vezes, é necessário para o paciente, por exemplo, que não fecha bem o olho à noite. Você já viu alguém que não fecha bem o olho à noite, que dorme com o olho aberto? Dá. É. Ou então que tem paralisia facial. Aqueles pessoas que têm aquela paralisia e não conseguem fechar o olho. Uma pessoa teve alguma doença neurológica, um berrame ou um ABC. Então, não conseguem fechar o olho. Muitas vezes, você precisa de um lubrificante mais pesado na forma de pomada ou gel. Sim. Fora os lubrificantes, aí nós temos os anti-inflamatórios. Que nem eu te falei, olho seco consta com a inflamação da superfície do olho. E às vezes, a gente precisa entrar com um anti-inflamatório. E aí, o oftalmologista vai saber qual que vai ser o melhor e que vai causar também menos efeitos colaterais. Tem que tomar cuidado com os corticoides, que são ótimos anti-inflamatórios, mas eles provocam uma série de alterações no olho, né? Podem induzir catarata, glaucoma, etc., mas que às vezes a gente precisa utilizar. E você tem anti-inflamatórios não corticoides, que são mais seguros para a gente usar. Fora os anti-inflamatórios, a gente tem também tratamentos modernos, super modernos, à base de luz pulsada, aplicações ou aparelhos que massageiam as glândulas das pálpebras para o caso para o caso de olho seco evaporativo. Então, existe a luz pulsada, é um tratamento bem interessante que estimula as glândulas a produzirem mais o componente de óleo da lágrima. E a gente tem finalmente as cirurgias. Existe? Não sei, talvez na minoria, mas que tem que fazer até transplante? Isso, então, antes das cirurgias, também um outro tratamentozinho que eu estava quase esquecendo de falar, é o fechamento do ralinho por onde a lágrima sai do olho e vai para o nariz. A gente tem pluguezinhos ou pode cauterizar o ponto lacrimal, ou seja, você fecha o ralo por onde a lágrima sai para represar mais lágrima no olho. Então, é também um outro tipo de tratamento que a gente faz para casos mais graves. E cirurgia para os casos extremos, né? As cirurgias para o olho seco, a gente tem basicamente dois tipos principais. Uma é uma cirurgia que a gente diminui a fenda palpebral. Aí você pode falar, puxa, mas você tem cirurgia que oriental faz às vezes para ocidentalizar, para abrir o olho. Aqui é o contrário. Se a gente diminui a fenda palpebral, se a gente dá um pontinho aqui no canto e diminui a fenda palpebral, a gente melhora a questão da evaporação. Às vezes, a gente precisa fazer isso. E para casos super extremos, casos que a pessoa não produz nenhum tipo, nada de lágrima, e que podem ter, inclusive, a questão da cegueira, muitas vezes, a gente pode ter que fazer o transplante de glândula salivar, a gente transplanta para o olho. Então, a gente pode também fazer esse tipo de procedimento em casos extremos de olho seco. Uma outra coisa que ajuda bastante no tratamento é a gente orientar o paciente, né? Em relação ao ambiente, às vezes, óculos de proteção, sabe esses óculos curvos de esporte? Ou mesmo óculos de natação. Mais fechado também, exato. Isso, você protege, você diminui a evaporação da lágrima. Humidificador, você colocar umidificador também ajuda muito, principalmente quem usa muito computador. Algumas dicas básicas, por exemplo, até a posição do computador às vezes influencia, né? Eu estou com o meu celular aqui numa posição meio ruim, meio para baixo, mas, teoricamente, para quem tem olho seco, é melhor o monitor estar abaixo da linha do olhar do que estar em cima. E se eu tenho Não, eu acho que eu estou aqui pescando... Isso, se você tem o monitor acima, você tem que abrir mais o olho e você, quem tem olho seco sabe que começa a sentir mais sintomas se fica com o olho mais aberto do que mais fechadinho. Então, tudo isso daí também faz parte da orientação. Uma outra coisa que também me perguntam bastante é a questão do ômega 3. Cápsulas de ômega 3 costumam melhorar um pouco a qualidade da lágrima. O ômega 3 é sensacional para tudo, eu nunca vi. É, é bem melhor o colesterol, etc., mas a gente sabe que dependendo de uma determinada quantidade, mais do que um grama, pode ajudar também a melhorar um pouco a qualidade da lágrima. Muito legal, muito legal. Bom, no meu caso, né, como eu fiquei preocupada aí que no final do dia até eu te falei do embaçamento, você indica, por exemplo, eu pingar os colírios para lubrificar ou já buscar um oftalmologista para ver o nível? Eu, eu acho, recomendo fortemente ir ao oftalmologista. O seu oftalmologista. Eu estou sendo até contraditório, mas no meu caso, porque eu já tomo vitaminas, eu tomo ômega 3, eu tenho um estilo de vida assim, super saudável para cuidar da sua visão, atividade física, tudo que você puder imaginar eu faço para cuidar da minha visão. Por isso que eu estou te perguntando se talvez não seja necessário de cara ir ao oftalmologista ou tentar alguma coisa em casa já com o colírio, né? Olha, se você não tiver como ir no oftalmologista, talvez começar com o colírio lubrificante não vai te fazer mal e você pode ver se melhoram os seus sintomas, mas o ideal é você fazer um exame, né? Porque, é que nem eu te falei, dependendo do colírio lubrificante que você comprar, de repente você não vai melhorar e pode até piorar um pouco os seus sintomas. Pode não estar tratando corretamente, né? Então, eu acredito que o ideal é você procurar um oftalmologista. isso é muito importante. Mesmo porque eu comentei com você, às vezes alguns pacientes com olho seco não têm tanto sintoma e às vezes no olho ele tem um quadro de olho seco mais grave e ele procurando o oftalmologista ele vai perceber isso, o médico vai perceber isso e vai corrigir o problema antes que ele comece a desenvolver aquele processo inflamatório que muitas vezes o paciente com olho seco desenvolve. Então, o ideal é sempre procurar o médico para fazer o correto diagnóstico e introduzir o melhor medicamento para o teu caso. Mas eu vejo que você também usa maquiagem, você gosta de uma maquiagem indígena. Exatamente esse caso que eu ia entrar era essa pergunta que não podia faltar. Olha, pode piorar? É uma pergunta da Tatiana também que está aqui com a gente e fechindo. É muito interessante, pode. A maquiagem, primeiro, é muito interessante e muito novo esse assunto. Eu tive que estudar um pouco, eu não sabia nem o que era delineador, tive que aprender um pouco porque realmente quando nós publicamos esse consenso mundial de olho seco em 2017, eu coordenei o grupo de olho seco e atrogênico e também ligado à questão de outras causas, como por exemplo maquiagem. Então, eu tive que estudar um pouco esse assunto e a gente sabe que delineador... Só para te dizer que nós temos cinco minutinhos, vamos lá. Nossa! É, que cai. Não, delineador, rímel, pode realmente não só escorregar e cair para a superfície do olho, irritar a superfície do olho, mas pode também entupir ou inflamar aquelas glândulas que produzem a parte de gordura da lágrima. Maquiagem definitiva também pode alterar a estrutura dessas glândulas. Então, seja por toxicidade, ou então por obstruir essas glândulas que produzem a parte de gordura da lágrima, pode causar olho seco. É interessante, Janaína, que foi feito um estudo grande agora, com vários tipos de maquiagem para o olho, de várias empresas, as melhores que você conhece, todas as famosas, e praticamente todos os delineadores, rímel, etc., todos os tipos de maquiagem têm produtos químicos à base de formal e outras substâncias que são extremamente tóxicas para a superfície do olho. E existem várias empresas agora, algumas empresas que estão começando a produzir esse tipo de maquiagem sem esse tipo de conservante, que são bem deletérios para o olho da mulher, principalmente, que é quem usa, né? Não, é muito importante a gente saber disso, fazer a limpeza correta, porque realmente, ficar sem maquiagem ninguém vai ficar, a gente sabe disso. Não, isso nunca. A gente morre, mas não fica sem maquiagem. Bom, eu não sou, eu obviamente tenho que usar sempre, mas sempre que eu posso eu tenho que usar porque justamente eu trabalho muito com ela. tem que usar, mas é importante a gente passar esse conceito, procurar uma maquiagem com menos produtos tóxicos, limpar o olho, não usar maquiagem do olho, que também tem o risco de infecção e causar blefarite ou conjuntivite, não aplicar dentro do olho, mas na parte externa, evita, tem gente que tem mulher que passa maquiagem dentro do olho, vou examinar o olho, tem muitas pacientes que eu vou examinar o olho, eu acho um monte de pó na lágrima, é impressionante, eu não sei como é. Acontece comigo, eu não sou o melhor exemplo aqui para falar disso, porque por mais que eu cuide, por mais que eu ensine a limpeza, ainda fica alguma coisa. Enfim, mas são dicas preciosas para a gente e de tudo. Doutor Gitel, eu quero te agradecer pela sua participação, por todas as informações, é muito importante para a gente, para a população que ela entenda isso, parabéns pela campanha, pela associação também, e a gente já volta para um outro assunto aí, eu gostei muito, achei você muito simpático, todo mundo aqui gostou, super elogiou. E é isso, quero te agradecer. Você quer falar mais alguma coisa, salientar mais alguma coisa? Não, eu queria também ressaltar não só a questão clínica de consultório que a gente trata olho seco e hoje em dia existe todo um conceito de ter centros especializados que a gente consiga não só fazer um diagnóstico preciso, mas tratar com toda essa alta tecnologia os pacientes com olho seco, mas também lembrar dos casos graves que comprometem muito a qualidade de vida dos pacientes. Nós fizemos um estudo que teve inclusive a participação da APOS, da associação, em pacientes com olho seco grave, nós vimos que a qualidade de vida dos pacientes com olho seco extremamente grave é tão ruim ou pior do que pacientes infartados ou pacientes aidéticos. Por quê? Porque são pacientes que sentem dor, o olho incomoda demais, são pacientes que não enxergam, são pacientes que têm que comprar colírio e pingar sem ter necessidade de pingar colírio lubrificante quase de 5 em 5 minutos e muitas vezes pacientes carentes não têm esse recurso. Então, esse é um braço muitas vezes que o médico esquece, mas que a gente no fronte tem lidado e tem tido essa experiência junto com pacientes com olho seco grave como causado por Stephen Johnson e outras doenças na universidade, enfim, que tem apoiado médicos, pacientes e familiares a criação e explicam também a criação da Associação dos Portadores de Olho Seco, né? É uma atividade que eu como médico sempre apoiei, agora estou na presidência, mas nós já tivemos paciente com olho seco, familiar na presidência da FOS, mas com certeza cabe ressaltar que olho seco não é só a sensação de areiazinha, mas é uma doença que em casos mais graves compromete muito a visão e a qualidade de vida das pessoas e a FOS procura não só divulgar essa questão do olho seco para a população geral, mas ajudar os pacientes carentes que têm mais dificuldade em ter acesso a esses medicamentos e esses tratamentos. Isso mesmo, claro, parabéns mais uma vez, muito obrigada, obrigada a todos que participaram aqui com a gente, não sei se você viu aí, mas até o governador de Minas Gerais assistiu, nos deu a honra da presença dele e todos os nossos amigos que nos acompanharam aqui, muito obrigada e boa noite. Boa noite, então muito obrigado. Tchau, tchau.